ZOCA, 9 CD, Just Dance, Chega em Gola. 16 de Março, Cocktail e Conferência de Imprensa, no Barbaro, 18 horas. 18 de Março, Venda e Sessão de Autógrafos, Casa da Juventude, em Viena, 8 horas. Bela Shopping, 14 horas. Showcase, mais CD, Discoteca Ibiza, 23 horas. 19 de Março, Venda e Sessão de Autógrafos, mais Showcase, Shopping Xame, Nova Vida, 14 horas. ZOCA, 9 CD, Just Dance. ZOCA